Bom, gente, nós vamos fazer agora, então, o Thongyê, que eu tenho cuidado sempre, né? Pra não dar só o Demi-Priê, eu vou colocar, então. Thongy, Thongyê sem Demi, tá bom? Alonguei, fechei. Thongy, com o Demi-Priê, arrasta e feche. Vamos fazer Devan, Alas Secundi, que é Alas Secundi. No último, a gente vai fazer Thongyê, vai descer. Vai preparar e vai começar a volta a perna. Ok? Então, vamos lá. Cinco, seis, sete, oito, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, arrasta atrás, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco. E seis, e seis, e seis, e três, e três, e quatro, e cinco, e seis, arrasta, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis. Arrasta e e três, e três, e cinco, e seis, arrasta, e abre. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis. Arrasco e abre. Obrigada, gente. É isso.